Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, de mais nada, já comenta aqui quem vocês querem que você recebeu esse Big Brother Brasil 2020. Comenta aí, vai, por gentileza, ok? Comentaram? E também aproveita e se inscreve no canal, mas por quê? Porque aqui separamos as melhores notícias do Big Brother e famosos, e eu não vi você se inscrever no canal ainda, hein? Tô olhando aqui, agora sim, se inscreveram, né? Obrigado. Galera, é o seguinte, prova de resistência nesse vídeozinho aqui agora, vamos detalhar tudo o que rola nessa prova de resistência, né? Inclusive, galera, vamos falar aí a dinâmica da prova e também de quebra no final do vídeo. Assim, antes da metade, pra frente, vamos atualizar a enquete geral do campeão do Big Brother. Sim, depois do Pyong, é a primeira enquete que faremos, você vai saber o que está acontecendo depois da saída dele. Tudo mudou, aguardem. Galera, é o seguinte, pra começar, vamos aqui à dinâmica dessa prova, quem é que vai pro paredão, quem é que vai ser imunizado, etc, etc. Vem com o Rocha que eu vou esclarecer pra vocês agora. Bom, durante o programa desta quinta-feira, dia 19 de março, portanto hoje, o apresentador Thiago Leif acabou explicando como será a dinâmica da nona semana do Big Brother Brasil 2020. Galera, o mais votado da casa vai ao paredão e também vai indicar um brother. Sim, é, ele vai indicar, imagina, você vai pro paredão e indica alguém, que loucura, hein? O primeiro a sair da prova, né, dessa prova de hoje, vai para o paredão, tá? E vai disputar a prova do bate-volta no domingo, ok? Já o líder irá indicar alguém diretamente. Aí então, seguiremos assim. O mais votado da casa também fará o bate-volta e poderá indicar alguém para ir junto, como eu disse. Serão três participantes na prova bate-volta. Um acaba se livrando e teremos um paredão triplo. Assim vai funcionar. Quanto ao anjo, seguirá normal. E nessa prova, o vice-campeão levará aí a imunidade, ok, galera? Então, assim será a dinâmica. Galera, e um fato curioso que aconteceu hoje no Big Brother, né, é que o Thiago López fez a pegadinha daquelas, olha só. Ele acabou entrando em contato com a casa e começou brincando com a galera, né? Após a saída do Pyong, teve muita, mas muita especulação mesmo dentro do Big Brother sobre um possível paredão falso. Daí então, o apresentador falou o seguinte. Conforme foi combinado com o público, com vocês, o jogador voltou. Galera, até que a Bix chorou. É, tivemos outras mulheres lá que choraram. A Gisele, enfim. Claro que o Daniel já abriu aquele bocão dele, né, padrão, com certeza. E o Thiago López voltou dizendo o seguinte, tô de brincadeira. Pode entrar, né, se referindo que o jogador voltou. Ah, de bala! Isso, ele fez uma brincadeira em relação ao Adson, né? Os brothers acabaram de cair na gargareta e o Felipe aplaudiu a pegadinha dele. E o Thiago López falou que iria rir até amanhã, né? Zoou todo mundo, hein? Bom, agora, galera, vamos falar aqui da prova do líder de resistência dessa semana, né? A prova é a Novex, que é o crime de tratamento da Embeleza, etc, etc. Enfim, os participantes se dividiram em duplas, né? Ficou assim, Gabi e Daniel, Flaislane e Mari, Ivi e Gisele, Thelma e Marcela, Babu e Felipe, Manu e Rafa. O Thiago falou o seguinte, a prova deve ser feita em pé na sua plataforma e somente na sua plataforma. Ou seja, se o seu amiguinho sair, não vá para a plataforma dele. O que a Marcela e a Thelma estão fazendo vale, vale. O Daniel também está com a Gabi ali. Vale sim, pode, né? Se referindo que eles estavam ali com os braços um do outro, né? Resistam. E um detalhe, antes de começar, o primeiro a sair da prova ou ser eliminado da prova está no paredão. Repetindo, o primeiro a sair está no paredão. Prova valendo! E, aliás, isso tudo, galera, alguns efeitos iriam acontecer, né? Conforme os participantes fossem ali brincando, né? O tempo fosse passando, a roda lá ia girar mais rápido, mais devagar, ia ter brisa, ventinho, etc. Enfim. E aí, galera, a grande pergunta, né? A pergunta que está no título, quem ganhou a prova de resistência do BBB Novex, galera? Ninguém até agora, galera, exatamente. Porém, como já era de se esperar, já tivemos eliminações. Ou melhor, eliminação. Adivinha quem? O Daniel. Claro, galera, ele é todo atrapalhadão, todo grandão. E, realmente, era de se esperar que ele seria o primeiro eliminado. E aproveita disso aqui, para quem vocês estão torcendo essa prova, hein? E, aproveitando, vamos emendar aqui a enquete geral do BBB 2020. Galera, é o seguinte, nós aqui do canal fazemos essa enquete sim, né? Para vocês terem uma ideia de como está o percentual de todos os participantes. De baixo para cima, a gente fala sobre cada um deles e damos aqui a posição, ok? Lá na décima segunda colocação, temos a Ivy com 0,24%. A Ivy e o Daniel, que está acima dela, né? Ele tem 0,88% em décimo primeiro lugar. Aliás, galera, que foi aquilo do Adnet imitando o Daniel ontem. Eu passei mal de rir e eu confesso para vocês que eu comecei a ver o Daniel de uma outra forma. Eu, agora, vejo o Daniel, lembro do Adnet. Eu estou rindo, é muito engraçadíssimo. Realmente, o Daniel cresceu no meu conceito, pelo menos nesse ponto aí da parte da comédia, né? Na décima colocação, temos a Gabi com 1,48%. A Gabi realmente sempre fala, depois que o Guilherme saiu, ela apagou totalmente, está ali devagar, discreta. Eu não sei, às vezes eu penso que a Gabi acha que está bem aqui fora, né? Ela conversa com o boneco, ela, enfim, chora e tudo. Mas, Gabi, não está. A galera não está mais apoiando, não está mais curtindo. Com isso, a décima colocação. Temos aí na frente dela a Marcela com 2,22%. A Marcela melhorou um pouquinho, galera. A Marcela, nas últimas enquetes aí, ela estava com 0,50%, se eu não me engano. Estava bem mal das pernas. Mas, depois que o Piong saiu, as coisas acabaram se modificando. Os números mudaram bastante. E a Marcela, agora, está na nona colocação com 2,22% dos votos. A Mari está à frente dela com 2,94%. A Mari, ultimamente, não tem dado muito o que falar, né? Não tem muita polêmica, não tem muita coisa assim, né? A acrescentar, enfim. A Mari está ali mais ou menos. Eu sempre falo que, mais ou menos, no programa não adianta. Tem que ser mais para ganhar ou menos para ser eliminado, enfim. Temos na sétima colocação a Manu, com 3,85%. Se ele fala que a Manu tem muitos seguidores, mas isso não é suficiente, né? Olha só, pensa bem. A pessoa pode ter 30 milhões de seguidores, mas quem vota, a votação chega ali a 400 milhões de votos, enfim. Então, 30 milhões não é nada, né? Então, isso não basta, não é o caso da Manu, não tem 30 milhões de seguidores. Mas o que eu quero dizer é que lá dentro, realmente, a galera faz e acontece e aqui fora repercute de uma forma diferente, ok? Então, as pessoas votam pelo que elas são lá dentro e não necessariamente pelo número de seguidores. Temos aqui Fly Slane na sexta colocação, com 4%. A Fly Slane melhorou, hein, galera? Eu sempre pergunto para vocês aqui o que acontece que a Fly Slane nunca aparece bem nas enquetes gerais, né? Porque a Fly Slane é um personagem interessante, na minha opinião, no Big Brother. Sempre quando ela fala alguma coisa, é interessante observar que normalmente ela fala alguma coisa engraçada, alguma coisa polêmica. Ela não é planta de jeito nenhum e ela é um personagem marcante, esse Big Brother, mas nunca está ali nas primeiras colocações. E olha que vem subindo bastante, galera, eu estou falando. A Thelma, que era uma planta, ela realmente está se revolucionando lá dentro, sei lá como é que a gente pode falar. Ela está com 6,95% na quinta colocação. Ela vem subindo muito, muito mesmo. Ela apareceu ali nas últimas posições e agora já está aí nas posições intermediárias, chegando às primeiras, hein? Em quarto lugar, temos o Babu, com 10,12%. O Babu, que aí colou no prior, fez muito bem, voltou de um palhadão, voltou mais forte e realmente o Babu está melhorando. Agora, uma que eu estou falando para vocês que vai dar trabalho nessa reta final, a Rafa Kalimann. Ela está na terceira colocação, com 10,65%. Inclusive, ela passou o Babu nessa enquete, hein? Ontem não estava assim, hoje já passou. Ela promete, eu acho que a Rafa, estou falando faz tempo, hein? Se ela causar um pouco mais, se ela tiver algumas atitudes a mais, se ela colar no prior, por exemplo, seria uma boa para ela, hein? Vocês concordam comigo? E aí poderíamos melhorar ainda mais essas posições. Na segunda colocação, galera, temos aqui Gisele. Não, eu estou pasmo aqui, calma, eu não sabia disso. Eu estou vendo agora, a Gisele está na segunda colocação, com 23,88%. Não, não estou vendo errado. Realmente, ontem não estava assim. A coisa mudou muito de ontem para cá. Galera, tudo o que você faz na linha do Big Brother repercute aqui fora e a cada segundo as coisas acabam se modificando. Ela está em segundo lugar, com 23,88%. Eu estou chocado. E em primeiro lugar, temos o Prior, com 32,79%. A diferença entre os dois está em mais ou menos ali em 9%, galera. Realmente, a Gisele deu um pulo enorme. E é um detalhe curioso, hein? Não sei se tem relação, mas a Gisele, ela demonstrou ali um interesse pelo Prior e pela Marcela. Pelo Prior, ela simplesmente ficou com ele e tal. Pela Marcela foi uma coisa de amor. Mas já passou. Nada porque não era amor, né? Porque amor não passa assim de uma hora para a outra, né? Enfim, o que acontece é que ela acabou aí gostando do Prior. Está voltando esse sentimento por ele. Ele está bem forte no jogo. E isso pode estar fazendo com que aqui fora a galera esteja vendo ela de uma forma interessante. Então, talvez se justifique esse percentual dela. É isso, galera. Então, a diferença é de mais ou menos 9% entre a Gisele e o Prior. Que coisa. Eu estou impressionado. Depois da saída do Pyong, tudo mudou nessas enquetes. O Prior continua no primeiro. Mas olha, olha só a colocação dos outros participantes. Estão bem diferentes.